Fala rapaziada, então como prometido vamos fazer o review completo aí dessa camiseta Nike Sportwear Kalkin, beleza? Eu tentei dar uma pesquisada pra ver as referências que a Nike trouxe pra esse produto nas descrições aí, até do próprio site da Nike não tinha mais nada descrito lá sobre o produto não sei porque eles tiraram, entrei em algumas outras plataformas pra tentar descobrir a referência que foi colocado nesse produto porque quando a Nike monta um produto, sempre tem uma história, sempre tem algum significado, sempre tem alguma coisa ali no produto, tá? Inclusive, hoje o crescimento da Nike, não só hoje, mas a evolução da Nike, ela vem por causa disso também, tá? Porque nos seus produtos ela coloca sempre uma história junto, o Air Jordan, a marca, né? É um dos produtos aí que fizeram a Nike explodir mundialmente aí, sempre foi uma das maiores do mundo, né? Mas agora ela tá meio que sobressaindo aí das outras marcas, digamos, agora não, já de um tempo Então a marca Air Jordan é um desses exemplos que eu quero dizer com unir um produto a uma história Então todo produto, um boné, uma camiseta, alguma coisa, sempre vai ter algum contexto de história ali no produto pra eles poderem vender mais, beleza? Então eu tentei buscar alguma coisa relativa a isso, dessa camiseta eu não achei Eu lembro quando eu tinha visto essa camiseta, a venda a primeira vez, achei muito louca Traz as cores do Brasil, foi na época da Copa do Mundo, né? Então assim, é... Faz referência ao Brasil, as cores do Brasil Mas não faz uma analogia à Copa do Mundo Tipo, com a marca da Copa do Mundo, alguma coisa assim Eu acho que eles lançaram esse modelo mais pra alguém que não queria usar uma camiseta do Brasil, da seleção brasileira E usar uma camiseta da Nike com as cores do Brasil Então eu acho que essa foi a intenção da Nike Mas o nome, Caltrin, não faço ideia do porquê Mas enfim, vamos pegar o produto aqui pra você dar uma olhada Antes de qualquer coisa, segue a vinheta e é nóis! Vaziada, esse aqui é o produto O panorama geral aí do produto Se você gostou, já antes de qualquer coisa Se você gostou dessa camiseta Quando ela foi lançada, ela estava a 250 reais No aplicativo da Nike No site, a Nike não tem aplicativo no Brasil No site da Nike Estava a 250 reais, rapaziada Eu paguei em 99 reais Porém já baixou, porque só tem uma numeração Que é a GGG Se você gosta de camiseta larga, comprida Joga um basquete e tal, tem um estilo mais urbano A GGG está em promoção por 89 reais Lá No site da Nike Tem outros aplicativos, outros sites Que dá mais caro 140 110 99 Foi o preço que eu paguei Mas no site da Nike está 89 Então assim, se você está afim de comprar essa camiseta Talvez ainda tenha numeração hoje Nessa data aqui de hoje, beleza? Do vídeo, né? Então assim, está bem interessante Olha a parte de trás dela Achei muito louco isso aqui, rapaziada Eu gosto de estampa nas costas, tá? Na parte das costas Das camisetas Eu acho bem legal Dá um destaque legal Na hora que você está assim, ó Com o boné assim e tal Eu acho bem legal Para deixar um estilo da hora E a parte da frente Tem O sushi nessa formação aqui E no tradicional, né? Com a frase icônica aí da Nike É da linha Sportwear Ela não é da linha SB É da linha Sportwear E aquela coisa, rapaziada A Nike entrega muita qualidade aí nos seus produtos Camisetas duráveis Coisa que vale a pena a compra Deu uma elevação muito alta aí nos preços De todo e qualquer produto da Nike Porém, camiseta principalmente Sempre entra em promoção Quando é lançamento não vale a pena Às vezes tem o risco de você perder a numeração que você usa Mas, na minha visão Mais de 200 reais uma camiseta é muita coisa Assim, eu consigo pagar numa camiseta Estourando 150 reais Quando eu gosto muito de uma camiseta Um exemplo dessa aqui Que estava 250 reais Falei nem a qual Não vou pagar nunca O valor desse aqui E ela baixou Então pra mim sempre é GG Ou GGG Ou XXL no caso Então ou GG ou XXL pra mim Tá suave Ah, XXL tava na promoção Consegui comprar Eu paguei 99 reais Aí vale a pena Então Se a gente for falar um pouquinho aí De camiseta falsificada Quanto que você paga numa camiseta Com pouco de qualidade Numa camiseta falsificada 60, 70 reais 50 reais uma camiseta Essa aqui hoje Ela já tá mais barata Então ela tá 89 Então que você pague 20 reais 30 reais a mais Uma camiseta original Com qualidade no tecido Durabilidade Então vale a pena comprar Camiseta original É um dos produtos Que eu acho que não vale a pena Comprar falsificado É camiseta Camiseta falsa encolhe Desbota rápido Essa aqui da Nicoboco mesmo Ela tem um review aí no canal Eu paguei 32 reais nela Original Faz um ano que eu tenho Olha a qualidade Da cor dela Não desbotou Então assim Às vezes a Nike Adidas Puma Vai tá um pouquinho acima do preço Mas camiseta sempre entra em promoção Ou se você não quer pagar Uma faixa de 100 reais Numa camiseta Compra de uma marca Um pouco menos hypada Um pouco menos que Tá ali Mas que vai te entregar qualidade Por exemplo Nicoboco É Tem muita marca aí legal Que você vai pagar barato Entendeu? Principalmente aí na Canoe Você acha Elemente Essas marcas aí Que já foram muito hypadas Hoje nem tanto Mas Volcom Você encontra Num preço mais razoável Eco Eco você paga muito barato Numa camiseta da Eco O problema da Eco Eu já até falei em outros vídeos O problema da Eco é É o tamanho O GG é muito pequeno Por ser uma marca do Streetwear Ela devia Né Deixar o produto um pouco maior Você pega o GG É absurdamente pequeno o GG da Eco Enfim Isso aí é assunto Para até um outro vídeo Mas é isso rapaziada Então Aqui né Sincado aqui O Sushis né Do lado Esquerdo Tá Tradicionalzinha O corte dela é tradicional Aí aqui Os três Sushis né Das cores do Brasil Achei bem legal isso aqui rapaziada Bem bem legal mesmo E essa aqui É a XXL Beleza? Vou mostrar a etiqueta para vocês E é isso Qualquer dúvida Deixa nos comentários Sugestão de vídeos A gente está com Uma rapaziada aí Se inscrevendo no canal Estamos chegando A quase 35 mil inscritos Eu preciso de sugestão de vídeo Rapaziada Está difícil para comprar Está difícil para fazer review Tem que ter um giro muito alto De produtos Quero ideia de vlog também Então me ajuda com isso Felipe visita tal loja Felipe vai em tal lugar Felipe vai no Braz Descobre uma fonte legal De loja Dá uma dica de vlogs Legais para a gente estar fazendo Que eu vou fazer para vocês Rapaziada Beleza? E é isso Então deixa nos comentários A sua opinião Sobre a camiseta Sobre o que você acha Dessa questão aí Do produto falso Como produto original Se vale a pena Se não vale a pena Deixa o like Para o YouTube entender Que esse vídeo é relevante Se você gostou Principalmente se você gostou Deixa o like E se você Ah, não gostei muito Mas deixa o like Para ajudar a gente Beleza rapaziada? Então é isso Tamo junto É nóis Fiquem com Deus